Salve, salve, galerinha do canal Naldo DLS! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e desta vez, gente, eu vou fazer a upagem, tá bom? Do jogador Douglas Costa, beleza? Tá certo? Lembrando que o Douglas Costa foi vendido, gente, pro Grêmio, tá certo? E com certeza na próxima atualização ele não vai estar mais presente no Dreal League Soccer 2021, tá certo? Se você gosta do Douglas Costa, galera, e quer ele ter no seu time no Dreal League Soccer, aproveite o momento, tá bom? Compre ele, tá certo? Porque na próxima atualização ele não vai estar mais, tá certo? Então, gente, vamos verificar aqui, galera, tá bom? Os tecos disponíveis pra me fazer a upagem dele, tá? Tô com um teco lendário e dois tecos em comum e tô com três físico lendário, tá certo? A gente vai aplicar primeiro um físico lendário nele, beleza? Vamos aplicar aí um físico lendário, ele já é um jogador muito rápido, né? Mas vamos aplicar um físico lendário, tá certo? Pra fortalecer a força dele e o vigor, que é muito baixo, né? Porque velocidade ele já tem, né? Agora força, beleza? Pronto, galera, agora eu vou aplicar um teco lendário, tá certo? Agora eu vou aplicar um teco lendário, vamos lá Selecionou, apliquei Agora eu vou aplicar, gente, um teco em comum e vou torcer pra cair em chute, beleza? Pra fortalecer o chute dele, tá certo? Vamos aí, ó Pronto Agora eu vou colocar um físico lendário pra fechar sem de velocidade e sem de aceleração Ele é um jogador muito rápido, tá certo? Pronto Agora eu vou aplicar um teco em comum e torcer pra cair em chute novamente, beleza? Vamos aplicar o... Isso, um comum Tá show de bola, show E agora por último, pra fechar com chave de ouro, vamos aplicar um físico lendário, tá certo? E vai tá fortalecendo aí a força do Douglas Costa e o vigor, né? Beleza? Perfeito, galera Ficou show de bola Tá certo? Se você gostou desse vídeo, galerinha Deixa seu like, tá bom? Se inscreva no canal Que puder compartilhar esse vídeo Eu agradeço de coração, tá bom? Tá certo? Muito obrigado aí E até o próximo vídeo, hein, gente? Valeu Tamo junto Fui! Tchau